Olá, meus amores! Hoje, mais uma aula de quê? De língua portuguesa. Preste atenção, pessoal. Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender palavras com W e X. W? Sim, W e X. Preste atenção, duas letrinhas importantes, todas são importantes, mas o W e o X é muito diferente, não é? O W é uma letrinha estrangeira, não é, gente? Ele vem do estrangeiro, ela é muito diferente das outras letras. E o X, ele quer vir ajudar o W. Vamos prestar atenção? Ela é uma vez, numa floresta, onde havia uma bruxa. Olha só ela, pessoal, a bruxa. A bruxa perdeu o seu chapéu e ela tinha uma risada que fazia-se de ter medo. Que som é esse, dona bruxa? É o som que eu tenho do meu nome, bruxa. Bruxa! Bruxa? Sim! Ai, meu Deus! Bruxa! Se inscreve com o que letrinha? Não é com B? Mas tem chá, minha filha, bruxa. Bruxa! Dona bruxa, bruxa, com X. Muito bem, dona bruxa. É assim, dona bruxa. Eu também gosto muito da letrinha X, mas a senhora, na hora de falar, dá um susto na gente. Só que, dona bruxa, eu trouxe um bombomzinho para a senhora. A senhora gosta desse bombomzinho? Gosta? Ah, eu amo! É maçã! A senhora quer maçã? Oh, dona bruxa, esse nominho aqui, tem um nominho bem pequenininho, dona bruxa, aqui. Eu vou mostrar, calma. Fica aí, dona bruxa. Aqui, gente, ó, twist. O que é twist? Oxe, é uma U, não. É um W. W? Twist. Esse nome, twist. Olha, gente, presta atenção. Nós vamos aprender hoje o X de bruxa. Bruxa, bruxa. Bruxa, essa bruxa aqui, ó, é com X. Bruxa. E também nós vamos aprender twist. Oxe, gente, é treuza. Não é U, não? Vocês sabiam que o W, ele tem som de U e tem som de V? É, dona bruxa, o W tem som de U e o som de V. Presta atenção. Tia de Leuza vai explicar pra vocês, ó. Tu-i-ste-em. Tu-i-ste-em. Tá vendo? O bombom tem esse nome. Tu-i-ste-em. O W tem som de U. E também o nome, ó. U e o som. O Wilson também tem som de U. E também ele tem som de V. Presta atenção. Vá-les-ca. Vá-les-ca. Olha, ele tem som de V. Ele tem som de V, gente, tem som de U. O W tem duas funções. Do V e do U. E o X. O X é o mesmo somzinho, ó. Xá, xé, xí, xó, xú. Vamos fazer a família do X? Xá, xé, xí. Xá, xú, xú, de bruxa. É a formelinha da bruxa. E esse chão? Chão. C-H-ão. Não, não é o chão que nós pisamos, não. Viu, pessoal? O chão que nós pisamos é com C-H. Mas vocês prestem atenção nessa formelinha. Olha o som. Xá, xé. Xí, xá, xú, xão. Olha só. Bruxa. Vamos ver. Já encontramos com o Xá. Com o Xé. Que palavrinha? Má, xí, xé. Vamos fazer? Má, xí, xé. Má, xí, xé. Eita. Vamos ver outra palavrinha. Xícara. Xí, 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 xí. Xícara. 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 Vamos ver outra palavrinha. É... Que palavrinha nós vamos ver? Cá, xí, 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 xí. Xícara. 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 Nome de pessoa. Xícara. Puxa. O que, beleza? Por que esse X ficou tão grande? É para te ver melhor. A bruxa fazia, não é? Sabe por que ele ficou grande? Porque o X maiúsculo, ele escreve maior do que as vogais. Entenderam que ele tem que ficar maior? Então, é o X maiúsculo. Então, hoje nós aprendemos W. Vamos falar W e X. Essa é a nossa aulinha de hoje, pessoal.